Olha, a gente começa com esse assunto. Você sabe o que fazer com aqueles remédios vencidos? A maioria das pessoas joga no lixo, mas existe uma forma correta e segura para fazer isso. E aí você sabe qual é? Se você não sabe, continua aqui com a gente, porque a gente convidou a Adriana Sávia, que é enfermeira e professora do UninovaFap, para nos ajudar a conhecer essas normas e a forma correta desse descarte. Ela já está aqui sentadinha. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Neyara. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação, porque eu achei esse tema muito importante e didático para que a gente possa entender. De fato, a gente vai acumulando remédio. Eu tenho na minha casa uma caixinha de medicamentos. Eu vou acumulando, acumulando e aí de repente você se depara com um monte de medicamento vencido, né? E às vezes medicamentos, tipo assim, um antibiótico, que sobram dois comprimidos, mas fica lá e fica vencido. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que a gente deve fazer. Joga no lixo comum ou não? Bom, boa tarde a todos, né, Neyara? É extremamente importante essa temática, considerando que não só você, né? O brasileiro, ele tem esse hábito de armazenar em casa medicamento, ter a sua própria caixinha. E como você bem falou, é um grande problema, porque muitas vezes esse medicamento, ele vai estar vencido e lá na nossa caixinha. Além do risco, né, de uma criança ou inadvertidamente mesmo o adulto tomar essa medicação vencida, o grande problema é o descarte. Quando eu não preciso mais desse medicamento, o que eu vou fazer? Infelizmente, no nosso país, o costume, né, a rotina é desprezar no lixo comum ou no esgoto ou na pia, o que é absolutamente inadequado pelos riscos que pode trazer para a saúde. Então, o correto, na verdade, é fazer a entrega desse medicamento em locais específicos, para que seja devolvido, geralmente, ao fabricante, né, para fazer por uma empresa que tenha know-how para fazer o descarte, fazer a incineração que ainda é o meio mais adequado para o descarte dos medicamentos. Existe alguma lei, alguma norma que especifica exatamente onde que a gente, quem que deve recolher, quais são esses pontos de descarte desse tipo de medicamento vencido? Olha, para você ter uma ideia, o Brasil é o sétimo país do mundo que mais consome medicamento. Mas, infelizmente, nós ainda não temos legislação específica para o descarte do resíduo de medicamento domiciliar que garanta o descarte, o recolhimento, o transporte e a destinação adequada. Então, como eu falei anteriormente, o que é que se faz? Se joga no lixo comum ou nos esgotos, né, na pia. Mas existe, por exemplo, a política de recurso, de resíduos sólidos, que ele trata, né, já normatiza a obrigatoriedade do descarte adequado de medicamentos. Só que, e prevê também o que a gente chama de logística reversa. O que é que é isso? Que seja devolvido ao fabricante o produto para que ele tenha, esse fabricante, ele dê o destino final. Ou seja, se a farmácia vende o medicamento, esses seriam os pontos para recolher o medicamento, para devolver para o fabricante? Prontos. Como pneu, o pneu tem essa norma também, não é isso? Você colocou, eu ia exatamente enfatizar isso. Agora, qual é o grande problema da política de resíduos sólidos? Porque ela define, por exemplo, o pneu, a bateria, o eletroeletrônico, exatamente. Agora, não discrimina a questão do medicamento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a RDC 44 de 2009, né, uma norma reguladora da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que ela preconiza que farmácias e drogarias recebam esse medicamento, sejam pontos de recolhimento de medicamentos vencidos ou em desuso. O que é o médico que a gente considera medicamento em desuso? Como você falou, o antibiótico que eu inicio o tratamento, como às vezes a cartela, ela vem em uma quantidade maior do que a que foi prescrito pelo médico, eu guardo aquele medicamento. Ele não está vencido, mas ele não me serve mais. Então, o ideal seria, por exemplo, que a farmácia, e isso é regulamentado pela Anvisa, mas, infelizmente, nós não temos essa política, como é que eu vou dizer, sendo cumprida no nosso país. Mas é bom que essa entrevista aqui já levanta, né, essa questão da importância. Agora, a gente tem, eu queria pedir licença para você, a gente está tendo uma aula, gente, porque a Adriana Sávia, ela é professora do UninovaFap, então, no curso de Medicina, né, no curso de Enfermagem também. Então, assim, a gente está tendo uma aula aqui e eu estou adorando essa aula para saber o que eu vou fazer com os medicamentos que estão lá na minha casa, na minha caixinha, né, o que eu não estou usando mais. E eu descobri aqui a nossa produção que a gente tem uma saída para isso, viu, gente? Eu queria que vocês colocassem aí o vídeo do farmacêutico lá da Fundação Maria Carvalho Santos, que lá tem a farmácia da Maria, que recebe medicamentos, tanto para o descarte, que é aquele que já está vencido, como aquele medicamento que não está vencido e que vai servir para uma doação. Vamos acompanhar. A farmácia da Maria é uma farmácia solidária, é uma farmácia que arrecada sobras de medicamentos de pessoas. E essa sobra de medicamentos passa por um processo de seleção e armazenamento por uma equipe de farmacêuticos Atualmente, a farmácia da Maria é a única farmácia 100% filantrópica do Brasil, onde ela recebe esses medicamentos e é repassado gratuitamente a quem precisa. Além disso, a farmácia da Maria é um ponto de coleta para medicamentos vencidos de uso domiciliar. Ou seja, as sobras de medicamentos não vencidas e vencidas são recebidas pela farmácia da Maria e tem um destino correto, que é o paciente ou o método correto de descarte do medicamento sem prejudicar o meio ambiente e ajudando, assim, as pessoas que precisam de algum medicamento. Lembrando que qualquer pessoa de posse da prescrição médica pode se dirigir à farmácia da Maria na Fundação Maria Carvalho Santos. Foi a dica, né, atendimento aí das duas da tarde. Coloca de novo a cartelinha, gente, que isso é prestação de serviço. Eu quero dizer que lá a farmácia da Maria, né, essa entidade filantrópica, ela não atende, não recebe medicamentos só para pacientes com câncer de mama oncológicos, mas também recebe todo tipo de medicamento, tá bom? E aí pode ajudar também muita gente. Olha, o telefone está aí na tela 99403-8224, das duas da tarde às cinco da tarde. E olha só, eles pediram, dá uma dica aí para vocês, você que mora num condomínio, por exemplo, de casas, apartamentos, pode fazer a campanha, arrecadar aí os medicamentos que a farmácia da Maria vai em casa. Olha, já fica até a dica, o Nova Fábio pode recolher com os alunos e a farmácia da Maria já recebe também, né? Pode ser uma atividade a ser desenvolvida pelos nossos alunos, com certeza. Muito bem aceita a sua dica, viu? É, eu sou ótima, meu Deus do céu, mas vamos lá. Mas vamos lá, então, olha, se você tem alguma pergunta, quer participar aqui, tá bom? Manda pergunta para a gente, olha, estou aqui com a professora Adriana Sávia do Uninova Fábio, a gente está falando aí sobre descarte de medicamentos, o que a gente faz com medicamento vencido ou que ainda está servindo e não sabe como que funciona, como que é que faz com ele, liga para o 99270783. Boa, Adriana, vamos seguir aqui, então, sobre essa questão do medicamento. E essa questão do medicamento vencido é um perigo também a pessoa consumir essa medicação e, às vezes, o prazo de validade fica bem... Você perde, por exemplo, perdeu a caixa, aí fica só os comprimidos, né? Aí, muitas vezes, ah, estou aqui com dor de cabeça, pega o comprimido e não olha a data de validade, né? Exatamente, e assim, Neyara, no Brasil, 28% dos casos de intoxicação, eles são devidos ao armazenamento de medicamentos em casa. As pessoas tomam ou por automedicação ou mesmo por outros motivos, né? E acabam tendo intoxicações, que é um dos grandes prejuízos para o descarga, que, aliás, uma das grandes consequências do descarte inadequado. As intoxicações, que há um aumento do risco, né? Além do risco para a saúde daquelas pessoas que trabalham com resíduos sólidos sem uso de proteção, como, por exemplo, os catadores de lixo. Eles estão sujeitos aos eventos adversos desses medicamentos, às intoxicações, como também encontram no lixo não só as pessoas, mas também animais e vão fazer uso desse medicamento. Então, os riscos são muito grandes. E, assim, é um hábito comum deixar medicamento. E quando você falou da caixa com a validade, eu lembrei também, por exemplo, quando a gente tem alguma pomada, para a pomada sair mais fácil, você vai enrolando e aí a validade fica escondida. Muitas vezes é muito difícil. Então, os riscos são acrescidos, porque você vai estar tomando uma medicação, muitas vezes, com a validade que não é mais ideal. Adriana, por exemplo, vamos lá, uma pomada lá, ela disse que é o vencimento dela. Vamos dar um exemplo, que vai ser agosto de 2021. Sim. Em setembro, a pessoa está lá precisando da pomada. Dá para usar ou não? Bom, o prazo de validade é para ser cumprido a rigor. E, assim, é bastante pertinente a sua pergunta, porque muitas vezes você diz, ah, mas é só mais um mês. Mas se não existisse uma validade, ela não estava ali determinada. Então, a recomendação é que ela só seja utilizada naquele prazo que está lá no medicamento. A gente acha que com saúde, se prevenir é a melhor coisa, né? Exatamente. É melhor pecar por excesso. Melhor pecar por excesso mesmo. Você está dizendo que até o mês de agosto não passa para o de setembro, não, né, Adriana? Assim, aquela coisa de ficar, ah, eu estou com pena, a pomada está cheia, eu só usei um pouquinho. Imagina que pomada vai usar na pele. A tua pele pode sofrer uma hipersensibilidade àquele medicamento e você tem um prejuízo muito maior do que comprar a mesma pomada com a validade atualizada. E sem falar também na questão de como armazenar esses remédios em casa. Você deve deixar na... Por exemplo, eu guardo numa caixa no meu guarda-roupa. Pronto. Como é que deve ser? Inclusive, dentre as orientações para os cuidados, né, com o descarte, está exatamente que você tenha o cuidado de sempre estar avaliando a sua caixinha de medicamento. O local ideal é longe do sol. Por exemplo, grande parte das pessoas costuma colocar no banheiro. O banheiro é um local quente. Então, ele deve estar em um local que seja, tenha uma ventilação adequada. E ter o cuidado de sempre estar checando as validades. Principalmente, quando a gente tem criança, você compra analgésico, você compra antitérmico, deixa lá. Então, de vez em quando, ter o cuidado de avaliar a sua caixinha de medicamento para não correr o risco... E fora do alcance das crianças, né? Pronto. Eu nunca deixei remédio fácil para a criança. Sempre longe, bem alto, para não ter perigo. Isso, um ponto extremamente importante. Além da revisão, o cuidado de onde essa caixa é colocada para evitar o acesso de crianças. Adrena, a gente vai terminar a nossa entrevista. É um prazer tê-la aqui. Mas fica aqui comigo que eu vou ter um recadinho lá do Nova Fapa, onde você é professora, tá bom? Lá tem curso de enfermagem, medicina, né? Nutrição, odontologia, fonoaudiologia. Muitos cursos da área médica, né? Muitos cursos da área da saúde. Olha aí, da área da saúde, da área médica não, da área da saúde. Exatamente. Olha, e veja, preste atenção. O Uninova Fapa está te esperando, viu? Para transformar sua vocação em profissão. O vestibular geral segue aí, aberto com inscrições gratuitas. Você pode ingressar através da nota do Enem, prova online, transferência externa, portador de curso superior ou reingresso. É só acessar uninovafap.edu.br e estude no melhor centro universitário do Piauí. Está aí o número, ó, 21060700. Também você pode ligar e o QR Code está aí, ó. Já te leva direto para o site, tá bom? Do Uninova Fapa. Adrena, muitíssimo obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição para outras oportunidades. A gente também aqui, está sempre à disposição. Obrigada, viu? Obrigada.